42 pontos, você já teria só 33% de chance de rebaixamento. Então é bem abaixo dos 50 pontos. Exato, mas com 33% de chance de rebaixamento já é alto demais, né? É, mas com 41, 42 pode ser... Pode ser que seca. Mas eu imagino o choque do americano ontem olhando para o outro lado da arquibancada e vendo gente falando, o que é que é treino ali? Pensou, se não vier falando, o que é que é isso? Será que é funcionário? Será que é banco de reservas? Aí o camarada que não tosse para o governo estava lá falando, não, aquilo ali é torcido. Mas pode ter esteja de jeito no estádio? E o que é que eles estão gritando? Por que é que eles não fazem silêncio? Meu Deus do céu, vamos embora daqui. Deve ter sido um choque para o americano ver gente no estádio. Ô, Leopoldo Siqueira, eu acho que uma pessoa que trabalha na televisão tinha que ter um pouco mais de criatividade, né? Que essa piada do Fael, ela é recorrente há oito anos. Ele só fala disso. Nós não estamos discutindo aqui se a América tem muita ou pouca torcida, porque a América realmente tem uma torcida menor do que as outras. A conversa não é essa. Só que toda conversa com ele cai nisso. Então, não vou nem responder, porque é bobagem demais. Agora, quanto isso aqui, 50 pontos, o professor da Federal que fez isso aqui não está acompanhando o campeonato brasileiro. Eu acredito que com 40, o time pode se safar. Por quê? Essa meta, o Torejinho, é 0% de risco, né? Eu não quero zero não, Leopoldo. Eu não quero é cair. Tá bom. Ô, professor, me ajuda. Me ajuda. Se eu for pensar em 50 pontos, eu nem saio de casa mais. Eu não saio de casa. Você me deixa pensar em 40, para eu ter ânimo de sair e de ir para o campo torcer. Então, eu vou pensar em 40, 42 pontos. Estamos com 17. 17 é difícil, mas vamos começar ganhando do Cruzeiro. Vamos começar ganhando do Cruzeiro, que é nosso cliente. Ficou sete jogos sem ganhar da gente. E nós vamos passar o trator em cima deles, igual fizemos com o Vasco ontem. E tomara, né, Vá, né, CBF, que vocês não venham com outro apoio aí a um time contra o América. Ô, Fael, ô, Léo, se o América passar o trator igual passou no Vasco ontem, fica à vontade, América. Pode passar o trator, a gente vai ganhar de 1 a 0 e tá tudo bem. E o cinema tá com essa mania de refazer filmes, novas histórias, adaptações. Tinha o Dona Flor e seus dois maridos. Agora é Dona Segundona e Toledo, Arthur, Ronaldo, Nanda. Ou seja, Dona Flor, seus quatro maridos e uma esposa ainda, Leopoldo Siqueira. Vai ser sucesso no cinema esse filme.